O Teddy Bunny, ele é humano, ele era galãzão nas antigas, só que ele era a Jack, pai. Fige. Só que aí ele saia, ele seduzia as outras meninas, ficava com elas, transava com as minas, matava, muitas das vezes ele estuprava as minas, pegava no parque. Tipo o maníaco no parque. Tipo isso, só que ele era advogado, ele fazia advogado, ele sabe falar, o caso dele começou a ficar conhecido e ele sempre passando tipo, ah pode ser ele, as evidências dá que é esse cara. Só que tipo, sendo transmitido, várias minas se apaixonando pelo cara, porque ele falava muito bem, bonitão, ah esse cara não é possível que ele fez isso. Então é, contando essa história aí, tipo, a mulher dele, tipo, ele se apaixonou por uma mina e não fez nada com ela, só tipo, viveu uma vida normal. Só que ele não conseguia parar de fazer o que ele fazia, então a mina sofre o filme todo, mano, é mó filme. E ela sabia de tudo. Não, ela tipo, ela fica desconfiando, tipo, mano. Será que é esse louco mesmo que dorme comigo? O retrato falado aparece com o cara. Puta, mano. Ele tem, o cara, tem o mesmo carro que o dele. Nossa, aí não, né? Mano, o cara tem a boca que ele tem, é ele, cara. Caralho, o documentário é melhor que o filme, mano. Que mostra ele, a vida real, ele, as entrevistas dele. Ah, foi real essa parada? É real, a história é real. É louco do caralho. É, ele é real. E aí ele... Morreu? É, foi, ele foi condenado à cadeira elétrica. Ah, tem que ter, pelo menos. A cena é que ele pulou do negócio de três andares, ele tava preso e ele fugiu. Tipo, na... Ficou três dias na floresta. Depois teve outro que ele fugiu, tipo, com um quadrado no teto menor, ele conseguiu fugir. É, tipo, o que passa no filme é real. Ele é filha da puta, mano. Filha da puta esse maluco. Porque ele, tipo, na hora de... Como tava sendo tudo televisionado, então na hora de falar no tribunal, pá, ele falava benzão. Tipo, e ele fazia uns bagulhos meio de galã mesmo. É, não sei o quê. Tipo, iam umas minas lá no... Pelo menos no filme mostra. E as meninas assistiam porque amavam o cara, tipo, mano, que lindo. Ele tinha fã-clube, mano. Tá ligado? Tinha fã-clube do Jack. Olha que brisa, velho. Tinha, tinha. As meninas mandavam a carta pra ele na cadeia. Mas do maníaco lá do parque também, tem isso aí também, né? Tem. É o Jack Estrupador, que as meninas mandam a carta pra ele. Tem fetiche, as meninas. É, tem um documentário que eu vi. Vocês é louca, caralho. Mas sabe qual que é a brisa? Tem fetiche. O erro é que é psicológico, né, mano? O erro é quando, tipo assim, a mídia... Caralho, viado. Vontade de ser estupada? Não é isso, mano. De ver um cara louco. Eu acho que o psicológico... É que tem uma síndrome, né? Síndrome de Estoucomo que tem a ver com isso. Eu não sei se é exatamente isso. É sério? Tem uma síndrome que é, tipo, você se apaixona... Por exemplo, um cara chega pra assaltar uma mina... Aí a mina se apaixona pelo cara, mano. Que assaltou ela. Isso é síndrome de Estoucomo. Ele me tomou foda. É, tipo, como se fosse isso. Nossa, ele segurando o 38 é uma bolada. Nossa, que foda, tira! Porra, é assim, a mina é louca. Síndrome de Estoucomo é, tipo, por exemplo, tem um cara na quebrada que trata as moés mal. É um cara, tipo, ah, isso aí é... Não, gostar de ladrão, tudo bem, mas, tipo, você foi clicado pelo cara e você se apaixonar por ele... É um bagulho psicólogo. É, por isso que é uma síndrome. Foi tomada, mano. Você assistiu lá, Casa de Papel? Aí na Casa de Papel tem uma mulher que ela se apaixona pelo chefe do crime lá, né? O que tá comandando tudo. Tanto é que dão o nome pra ela de Estoucomo. Porque, tipo, caralho, ela se apaixonou pelo ladrão, truta. Ela se apaixonou pelo humano que... Chapô. Que quer oprimir ela, louco pra matar ela. Então tem essa síndrome. Então o que começa a acontecer que é errado, por exemplo, é que tem um caso desse que é um bagulho zoado. A mídia começa a mostrar e, querendo ou não, começa a romantizar. Não sei se você vai lembrar do bagulho da Eloá. Lembro. Lembra da Eloá que aconteceu? Que a mídia começou a transmitir muito... E o Neyberg, né? É, o cara ligou na Sony Abram, mano. Você não pode fazer um bagulho desse porque você dificultou o trampo da polícia, né? Aí começou um monte de gente... Mano, nas reportagens que saíam, o não sei o que do amor. Ele é trabalhador, gente. Tipo, os caras nem estavam falando mais da Eloá. Estavam falando, tipo, ah, ele fez por amor. Você é louco? O cara tava com um revólver na cabeça da mina. Tipo, você já muda? Pata, foda. Você muda a narrativa do bagulho quando você começa a romantizar. Sim. Então, por isso que tem que tomar cuidado de... O que a mídia queria? A mídia só queria audiência. Então, foda-se. Com certeza. Tanto é que... O circo pegando fogo é melhor, né? Exato. Por isso que tem até um documentário que fala assim, quem matou a Eloá realmente? Quem... Mano, a mídia ajuda a puxar esse gatilho, tá ligado? Com certeza. Entendeu? Então, por isso que o filme também, se você prestar atenção e dar uma raciocinada, você fala assim, mano, essa romantização aí de fazer de tudo por audiência fazia as minas meio que se apaixonar pelo cara. Porque, imagina, saindo nas reportagens, nas matérias, tipo, mano, talvez não seja o cara mesmo. Pô, ele fala tão bem. Ele é bonito. Como que ele vai ser um cara assim? Porque, mais uma vez, colocando, tipo, ah, um cara pra ser assim... Jogou marketing, né? É, um cara pra ser assim tem que ser feio ou tem que ser preto, tá ligado? Verdade, 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 verdade. Mano, nunca... Vai periculado aí, né? Mano, isso é verdade, velho. Sim, sim. Nunca vai ter, se você fosse um maluco preto, de quebrada, nunca ia ter essa audiência. Negrinho do caralho, mano. Os caras nunca ia falar... Agora se fodeu. Os caras nunca ia duvidar, tipo, ah, será que ele é inocente? Não, os caras já ia falar... É, é. É culpado, cara. Às vezes nem estrupou, é mó Jack. Jack do caralho. Também tem... Mano, você assistiu... Não, não é Olhos que Condenam, que é dos manos que foram julgados injustamente? Você é louco. Acho que é Olhos que Condenam. Não, são cinco ou seis moleques. Puta, eu não vi esse aí, mano. Eles são presos injustamente. Os moleques eram pretos, eles estavam, tipo, no local, assim, quando aconteceu a parada. Tipo, era um puta... Imagina, você tá no Ibirapuera, o Ibirapuera é gigante, você tá com seus amigos. Aí acontece um... Estupraram uma mina lá dentro... Lá pra lá, lá pra dentro do parque. Aí a polícia chega, depois de mocota, assim, olha cinco moleques e fala, não, é seis mesmo, vem. Nossa, mano. Entendeu? Aí, mano, os moleques ficaram presos, teve um que era maior de idade. É da hora você assistir. Mano, eu choro, eu choro de soluçar, assim, porque é história real, mano. A espera do milagre também é tipo isso, né? Nossa. Ele segura as meninas estupradas na mão lá, geral, pensa que foi ele. Acabou com a vida do cara, mano. E, tipo, ele tem poder, né? Ele queria salvar, ele tentou salvar as meninas ainda. Esse é filme, hein? Esse é filme, hein? Você entendeu? Pra você, é o mesmo parâmetro, mas você vê, você entende a diferença, tá ligado? De quando o cara é preto e quando o cara é boa pinta pra mídia, tá ligado? Sim. Não, faz total sentido, é muito foda. Vou assistir essa porra aí que você já comentou duas vezes. Olha os que condena. Olha os que condena é bala.